E aí, você sabe que as principais notícias você encontra com a gente. Veja os destaques do Domingo Espetacular. Cratera na pista, o desmoronamento nas obras do metrô em São Paulo. Sai daí! Por que acidentes desse porte são cada vez mais comuns? O congolês que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro por causa de 200 reais. A embaixada já enviou um ofício para Itamaraty, cobrando o esclarecimento. Vamos ver os últimos passos de Moise. O desabafo do jogador Neymar sobre a relação com o pai. Porque muitos famosos acabam se afastando dos parentes que são seus empresários. São coisas que acontecem na sua vida que não são legais. É no Domingo Espetacular.